você tem um roteiro, você tem um cronograma sei lá, daqui amanhã, você sabe o que você vai fazer amanhã? amanhã eu sei mas você tem um roteiro aí dos próximos dias nem sempre, nem sempre, mas o de amanhã eu já sei, as vezes eu sento lá e fico pensando mesmo, e tem coisa do dia a dia tipo sei lá, agora aqui, por exemplo você conseguiria fazer uma, agora? eu peguei de calça curta aí, mas não, pode falar não, não tem problema fazer não, mas eu consigo te mostrar uma coisa que eu fiz que eu estou usando agora isso é que deu o que falar é um esconderijo para o celular para você usar em reunião olha que legal, cara, é um caderno, né? posso? posso? claro é um caderno, eu ia te perguntar por que você saca esse caderno aqui? é por isso? é, também, que malandro, hein, cara aí você fica escrevendo ali, não é nada interessante olha aqui, olha o voz ele escondeu o celular e aí o que eu falo no vídeo, crianças não vão levar celular para a escola aí já é um monte de criança, obrigado pela dica não importou o caderno? cara, e se você está no, sei lá no nosso CD de estoque, por exemplo tem porta de metal você entra com isso aí, tranquilo fala, meu caderno está pegando, sei lá o que e aí que está, a ideia é reutilizar os presídios, todos assistiram nesse momento como vai entrar não, falaram isso quando eu postei um monte de gente falou e aí a gente pensa, né, pô vai jogar fora o que você recortou ah, ele vira um outro caderninho, né então a ideia é aproveitar e isso aí foi da sua cabeça, assim vou fazer um esquema que tem umas reuniões chatas acontecendo lá no meu trabalho e eu preciso por incrível que pareça, eu já tinha feito isso quando eu era criança não tinha celular mas eu levava outras coisas para a escola, né sei lá, um minigame é, várias porcaria de criança a minha mochila minha mãe até falava com isso que minha mochila era muito pesada levava gibi, levava walkman um monte de coisa para a escola dava uma mala para a escola é, e às vezes tinha coisa que eu colocava dentro do caderno escondido desse jeito eu não lembro se eu vim em algum lugar mas isso daqui já devia existir, né eu já vim em filme mas em filme que o pessoal esconde coisas ilegais dentro de lista telefônica isso te motivou provavelmente só trouxe isso para o dia a dia, né e para o útil, né e para o útil e aí eu fiz duas versões desse vídeo, né a primeira era mostrando como fazer e a segunda mostrar uma segunda utilidade você carrega o seu celular numa cidade muito violenta sei lá, que tem muito assalto você carrega o seu celular aqui dentro e anda com o celular quebrado no bolso se o bandido chegar ó, dá o celular dá o quebrado, zoado o antigo o bandido não vai querer levar seu caderno, né é, aí começa uma nova tendência agora agora já sabe, né ó, leve o celular e o caderno o livro verdade e aí e aí